Fala meus craques, tudo bem? Chegando em casa agora do jogo, o campeonato foi reiniciado aqui em Hong Kong e tomamos uma sapatada agora de 5x1 do terceiro lugar, a gente agora fomos para terceiro lugar, temos um jogo a mais, a nossa situação na liga ficou bem ruim e cara, sensação, sentimentos e memórias muito ruins desse jogo, quero falar um pouquinho com vocês a respeito disso enquanto essa sensação ruim está na minha garganta ainda para vocês entenderem um pouquinho o que eu penso Jogo hoje contra talvez um time mais técnico que tem aqui em Hong Kong, um time que mais toca a bola é difícil jogar contra eles porque é um time que já tem uma consciência, uma mentalidade de toque, de posse de bola e o nosso time sempre é um pouco mais defensivo, um pouco mais, joga mais no contra-ataque, mas enfim jogamos, tomamos uma sapatada de 5x1 e quando você perde de uma forma assim meio vergonhosa, fazia tempo que eu não perdi assim você fica com aquela sensação, aquela memória negativa, não sei se você já viveu isso, já experimentou ou então você joga aquele jogo muito mal jogado, que você foi responsável pelo gol do adversário foi responsável diretamente por ter perdido, você termina o jogo, fica remoendo aquilo dentro do teu coração no travesseiro de noite e fica pensando como que poderia ter sido diferente isso acontece demais com a gente no futebol e eu estava pensando muito sobre tudo isso e eu, lógico, a gente sai do jogo e fica assim, com aquela cara de gol contra e o que eu queria dizer para você é o seguinte, uma das coisas mais importantes que existem no futebol para você ter um gerenciamento inteligente das suas emoções e não deixar com que um jogo, que uma atuação se transforme em uma fase, é você ter coragem de enterrar o defunto o que é isso, Ticão? enterrar o defunto é o seguinte, é você aprender tudo o que você tem para aprender com a derrota é você assimilar o golpe, é você poder ter a humildade de reconhecer os teus erros e depois pegar esse defunto e enterrar, porque se você fica toda hora pensando, analisando, se cobrando se martirizando por causa de um jogo, por causa de uma situação como essa você acaba agregando dentro de você estados emocionais, pensamentos, sensações, memórias negativas e quando você vê, você está afundado, pensando que você é ruim, que você é péssimo que todo mundo não gosta de você, e isso é muito ruim, isso cria um ambiente muito negativo eu já fiz isso demais no início da minha carreira, mas ficava remoendo fazia a missa do sétimo dia do meu jogo ruim, depois fazia a missa de 30 dias, sabe? você não enterra o defunto e pronto, você fica ali revivendo aquela situação, tendo aquelas sensações ruins então é o seguinte, cara, morreu, entendeu? Morreu, embora individualmente eu não tenha feito uma partida ruim mas coletivamente a gente sente muito, né? Você sente pra caramba, é vergonhoso, né? Mas o que acontece? Tem que virar a página rápido, o futebol não permite que você fique chorando em cima da mesa porque amanhã já tem treino e se amanhã você chegar mole, os caras te atropelam e o mundo do futebol é agressivo, rápido, dinâmico me conectar novamente com o treinamento, com os objetivos porque segunda-feira que vem a gente já tem jogo pela Copa aqui e se a gente perder, meu amigo, se você entrar mole, entrar ah, mas eu fui mal na última partida, os caras te atropelam então ser inteligente emocionalmente é um pouco isso também é ter essa capacidade de virar páginas rápido é enterrar o defunto é aprender o que você precisa aprender e olha pra frente e quando você olha pra frente você não precisa perder tempo pra olhar pra trás eu lembro no início da minha carreira com pouca inteligência emocional com pouca sabedoria, pouco conhecimento, poucas experiências eu ficava ali remoendo ficava me cobrando ficava me punindo pelo meu erro não, faça isso com a tua vida com o teu coração, com as tuas emoções, entendeu? assume a responsabilidade aprende com os teus erros tem a humildade de reconhecer e assumir o golpe mas mano, no outro dia de manhã é... ir dentro e foi por essas e outras que eu investi muito pra desenvolver um curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança pra jovens pra atletas pra treinadores pra pais porque é preciso tomar atitudes inteligentes pra reagir a essas circunstâncias que aparecem na vida da gente no dia decisivo vai fazer a diferença os caras que tem essa mentalidade se você é daqueles que fica remoendo demais no dia decisivo você chega frágil então, link aqui na descrição desse vídeo se liga tá bom? faça parte disso tem muitos jovens tem sido, sim, muito legal a nossa convivência lá dentro do grupo as experiências como eu tenho percebido a importância de estar perto de jovens como eu tenho estado nesses últimos dois meses como às vezes uma palavra uma experiência uma direção faz toda a diferença na vida dos jovens tá bom? então, link aqui na descrição desse vídeo curte, comento, compartilha faça parte dessa vibe não deixe de comentar aqui se você faz parte da geração 1% tá bom? então, é isso meus craques o meu sonho é sagrado 300k vamos dentro vamos pra cima porque ninguém para quem tá disposto a realizar e fazer parte da geração 1% bora pra cima fui e fazer parte da geração 1%